O Lula ganhou a eleição. E agora? Pessoal, agora é a hora de colocar os pés no chão e lembrar que é para a frente que se caminha. A vida continua. Mais do que qualquer político, quem define o rumo da nossa vida é a gente. Vão para cima. Em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, num cenário tão dividido, ou quase dividido como está hoje, as pessoas de oposição, na época o PT, disseram que fariam de tudo para o Brasil andar para trás. Eu não acho que esse é o melhor caminho agora. Vamos fazer diferente? Lula ganhou, mas o Congresso nunca esteve com uma formação tão de oposição ao presidente eleito como está agora. O Lula vai precisar dialogar, comer muito arroz e feijão se quiser fazer algo, concorda em você ou não? Muitos avanços institucionais que conseguimos nos últimos anos não devem ser quebrados, porque dificilmente o Lula vai conseguir ter uma maioria qualificada para isso no Congresso Nacional. É hora da gente fiscalizar com firmeza e cobrar. É hora também da gente focar naquilo que nos une e trabalhar pelo nosso país mais do que nunca. Você, trabalhador que dá duro de sol a sol. Você, empreendedor que gera emprego e movimento na nossa economia. Nós, empreendedores, você, pequeno agricultor que coloca comida na mesa de cada um. Estamos todos no mesmo barco. E não vamos remar para trás, gente. Nós vamos ajudar a remar para frente. Acima de tudo, eu desejo o bem do nosso Brasil. Essa será sempre a nossa prioridade. Trabalharei incansavelmente para melhorar o nosso país. E você, posso contar contigo?